E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, rapaziada, mano, tamo aqui pra mais um vídeo insano. Mas antes daqui de começar sobre o assunto que vai ser do vídeo de hoje, eu venho aqui falar pra vocês se vocês estão afim de querer participar do sorteio dessa conta aí. Essa conta aí, pra quem não sabe, eu vou certear para membros do meu canal, quem tá aí apoiando aí, sendo um apoiador, o cara tem, além das vantagens que tem, né, que eu vou tá gravando aí uns vídeos contra alguns apoiadores, também tem a chance de acabar levando essa conta aí que eu acabei criando há alguns meses atrás, né, quase dois meses atrás. Então é isso, rapaziada, é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês, então só bora, mano. O vídeo de hoje, rapaziada, vai ser sobre os Ultimates, mano. Eu acabei fazendo um vídeo ontem, upando aquela conta que eu vou fazer o sorteio, e hoje eu vou fazer um vídeo falando aqui sobre os Ultimates. Por quê? Eu vou analisar as cartas. Eu sei que vai tá tudo absurdo, eu sei que são cartas muito boas, muita gente tendo dúvida do que colocar no time, muita gente aí também ficando feliz com algumas cartas que veio com uns impulsos interessantes, outras bem tristes, porque realmente alguns jogadores veio com uns impulsos bem zoados, e hoje vamos analisar todas as cartinhas que vieram aí desses Ultimates. Começando aqui, rapaziada, com os mais fracos, né, mano, que seriam os Reservas. Temos aqui, rapaziada, o Marcos Liorente, ele veio com a posição de MC e com o chute de longe, mano. O chute de longe não é um impulso tão dos melhores assim, porém, por ele ser uma carta Ultimates, ele acaba tendo algumas vantagens. Pode ver aí que ele tem muitas boas estéticas de meio campista, né, você pode ver aí, ó, 120 de curva, 124 passos curtos, 120 de visão de jogo, 122 de lançamento, 116 de cruzamento, cruzamento não é tão importante assim para um MC, mas é uma carta bastante interessante. Tem 126 chute de longe, mas, mano, todos sabemos que tem muitos MC bem mais interessantes que o Liorente. Ele, por ser uma carta um totes, ele veio bem forte assim, mas o impulso acaba deixando um pouco triste. Esse impulso, ele é bom para a main, mano, mas, mano, infelizmente, eu entrego aí a nota para o Liorente, uma nota 7, né, ele é uma carta boa, porém, tem muitos MC bem mais interessantes que o Liorente para colocar no time, beleza? Agora vamos aqui para o tão falado, João Cancelo ou Bissaca? Rapaziada, essa aí está sendo uma das coisas que estou sendo mais perguntado para mim, mano, qual eu prefiro, João Cancelo ou Bissaca? É claro que se vocês for comparar assim nas stats, o João Cancelo, ele pode acabar ganhando um pouco, porém, ele tem um negócio que acaba desanimando nele, que seria a dedicação alta no ataque e média na defesa. E o que seria o Bissaca? O Bissaca, ele tem alta na defesa, um negócio que seria melhor para o lateral. Lateral subindo, ele é bom apenas para um contra um, né, mas aí vai de vocês. O Bissaca eu acho um ótimo lateral e entre o João Cancelo e o Bissaca eu acho que eu acabaria optando pelo Bissaca ainda, mas não quer dizer que o João Cancelo esteja uma carta ruim. Vamos aqui agora falar sobre a carta do João Cancelo. Podemos ver aqui que em stats de lateral ele tem muito bom, além dele estar com o melhor impulso para lateral, que é o mesmo do Bissaca e, cara, simplesmente uma carta absurda. Vai acabar encaixando em muito time aí que tem da Premier League. E, mano, pior que os dois é da mesma liga ainda, né, mano? Só muda o time. Cara, são duas cartas excepcionais. O João Cancelo aí está com as stats maravilhosas. A única coisa ruim é a dedicação alta no ataque. Ele aparecer um pouco no ataque, no duelo de ataque pode atrapalhar um pouco, mas eu achei uma carta excepcional. Colocaria no meu time? Colocaria, mano. Colocaria no lugar do Zanetão lá. Uma carta bastante interessante. Então eu vou entregar aqui para o João Cancelo uma nota 9, cara, porque está uma carta muito boa mesmo. Tem muitos laterais interessantes e ele acaba sendo um desses. Agora nós vamos aqui falar do Bamba, né, mano? Aqui um meio esquerdo aqui, 9,8 que veio aqui. Eu acho que foi um dos únicos da Ligue 1, tirando também o José Fonte, né? Mas vamos aqui falar sobre a cartinha dele. Podemos ver que o impulso dele não está upado e tem 129 de aceleração e 128 de pique. Podemos ver que, mano, é uma carta bastante interessante aí. Cara, super utilizaria no meu time, mano. Super utilizaria no meu time se eu fosse fazer da Ligue 1. Ele tem umas stats de meio esquerda bastante interessantes. A aceleração dele é boa, o pique dele é bom, a finalização dele é boa. Isso dele sem impulso, tá, rapaziada? A curva dele é boa. Mano, uma carta super excepcional, mano. Eu posso dizer para vocês aí um meio esquerda bastante interessante. Entre ele e o Mané é uma disputa muito boa mesmo, rapaziada. Muito boa mesmo, hein? Eu acho que se vocês for comparar, ele pode acabar ganhando do Mané ainda. Mas tem aqui, ó, dedicação alta na defesa e alta no ataque. Isso é um pouco prejudicial aí, ele ser alta na defesa, né? Mas no ataque ele... Não. Uma carta muito interessante. Com cinco características especiais. Super colocaria no meu time, né, mano? Um impulso aqui não é um dos melhores, né? Porque não são muitos jogadores que usam o impulso de ataque. Mas, mano, tendo 123 de curva, 127 de drible, 126 de agilidade, 125 de equilíbrio, 126 de controle de bola. Uma carta muito boa mesmo, rapaziada. Muito boa mesmo. Isso é louco. Não tem nem mais o que dizer. Super utilizaria no meu time. Para ele aqui, eu entrego uma nota 9.5, né, velho? E olha que ele está sem o impulso upado. Agora vamos falar sobre o Sancho. O Sancho aí, rapaziada, que veio com o impulso de lançamento. Isso me deixou um pouco triste. Porém, a carta dele está excepcional. E vai ser a carta que eu vou trazer para aquela outra continha lá, que vai ser sorteada para membros. O Sancho aí, ele está com 129 de finalização, 122 de pique. Isso sem ter o impulso upado. O impulso de lançamento é um impulso que é interessante em MC, mano. Em MD, cara, é um impulso que é bastante interessante. Se eu não me engano, cara, agora está... Segundo atacante, talvez eu ache que é uma boa. Agora eu não estou muito lembrado qual seria o melhor impulso para os MD, ME, né? Mas eu sei que em lançamento não é um dos melhores, cara. Nós podemos ver aqui nas estéticas gerais dele, sem o impulso, ele é bastante interessante. Tendo aí 120 de visão de jogo, 120 de curva, 129 de dibs, 128 de agilidade, 129 de controle de bola, 123 de equilíbrio. A aceleração dele é boa. A finalização dele é excepcional. O chute de longe, se fosse um pouco mais alto, ele seria uma das melhores cartas disparadas na nossa MD. Porque temos o Mané na meia-esquerda, temos aqui também o Insigne na meia-esquerda, né? O Insigne Tots, no caso. Temos o Bamba na meia-esquerda. E de meia-direita tinha só o Di Maria ou talvez aí o Icon Prime do Beckham. Mas o Icon Prime do Beckham, vocês viram que já ficou ultrapassado porque aí a aceleração já está aumentando. Olha o do Sancho aí, já está super alto aqui, mano. É uma carta bastante interessante que eu usaria muito no meu time, né, velho? Dedicação alta no ataque, dedicação média na defesa. O impulso acabou sendo um pouco triste, mas se você for pegar alguns MC que utilizam o impulso de lançamento, pode acabar até brincar um pouco ali, mano. Uma carta interessante, com Goretzka, ó, rapaziada, ele entrosa com Goretzka ainda, hein, mano. É, super utilizaria no meu time, mano. Tregaria uma nota para ele, nota 10 aí para o Sancho, porque a carta está muito boa. Já o Navas é aquela coisa, rapaziada. Os goleiros que estão com o impulso de generalista não estão ficando bugados esse ano. Então, eu acho que está bem zoado aí os goleiros vindo com esse impulso. Porém, o goleiro só dá para ver se real é bom realmente em game. Já temos uma carta do Navas bugada no jogo, que foi aquela carta 8-9 dele que teve na TOT. E quem sabe essa carta aqui do Navas também não seja bugada, né, mano? Tem aquela 9-6 da TOT dele e agora tem essa aqui, um TOT do Navas, né, mano? Com uma carta também bastante interessante aqui, ó. 127 de reflexo sem ter um impulso em cima, hein, mano? Imagina se tivesse um impulso tipo de número 1. Seria bastante interessante. Agora, um lateral esquerda que fez eu pensar bastante de colocar ele no meu time. Estamos aqui agora falando do Hernandes, rapaziada. Um lateral que veio com o impulso de capitão. Mano, isso para o meu time seria até interessante. Imagina se eu fecho uma zaga só de impulso de capitão, rapaziada. Isso seria muito bom para mim, que eu ia economizar bastante grana para o impulso, velho. Eu ia economizar bastante. E o Hernandes, mano, ele é uma carta aí excepcional, velho. Como ele tem impulso de capitão em quesitos de defesa, ele é bastante interessante. E a aceleração dele é absurda. O pique dele é muito bom. A dividida dele é boa. A força também. Combatividade. Mano, simplesmente um lateral completo, velho. Um lateral esquerdo que vai encaixar em muito time. Muito interessante essa cartinha do Hernandes, rapaziada. Vai encabar. Muito time vai colocar ele, mano. Pode ter certeza, rapaziada. Muito time vai colocar essa cartinha do Hernandes. Porque está muito boa mesmo, velho. Tá maluco. Eu entregarei aqui facilmente aqui para ele uma nota 10. Tá com 126 de cruzamento. 114 de lançamento. A marcação dele vai aumentar um pouco mais com o passar do Ups. Tanto no impulso, tanto na cartinha dele. Então, velho. Uma carta muito boa mesmo essa do Hernandes, mano. Agora vamos falar aqui sobre o último 99, que seria o Salazão na massa. Tá aqui com o impulso de chute de longe. Um impulso que não é um dos melhores aqui para os pontas, né? Mas é um impulso bastante interessante, ó. Porque ele pega aceleração, pega chute de longe, que é uma coisa que eu curto. Curva, cruzamento e agilidade. Falar para vocês, é um impulso bom para colocar no ponta direita, mano. Salazão ficou simplesmente absurdo. A aceleração dele está excepcional. Fique muito bom. Finalização muito boa. Força no chute muito boa. Chute de longe boa também. A curva dele está muito boa. Velho, simplesmente uma carta nota 10, velho. Não tenho o que dizer. A carta do Salah ponta direita está muito boa, rapaziada. Olha que ele está já 99, com uns stats 134, 133. Bem regular no que seria para avançar, né? Ele tem aqui alta no ataque, média na defesa. Isso é bastante interessante. Cara, sem dúvidas eu entregarei aqui para o Salazão uma nota 10. Mas também não tenho o que esperar a mais desses jogadores aqui dar um totes, né, rapaziada? Agora vamos falar aqui dos quatro jogadores que ganharam aqui o seu over 100. O Kazemito aqui com o impulso de marcação. Quem aí está usando os jogadores com o impulso de marcação, tipo o Bob Murray, o Varane, vai acabar ficando um pouco mais feliz aí com o Kazemiro. O Kazemiro vem com a chegada aí para ajudar bastante o time de vocês. Ele vem com o impulso de marcação, uma carta bastante defensiva, muito boa em stats. Bem regular. Ele tem aqui alta na defesa, alta no ataque e bastante interessante. A carta do Kazemiro não tem o que dizer. É igual eu falei da carta dele que era o MC, já estava muito boa. E agora essa volante não tem nem o que dizer, mano. Está muito boa mesmo, rapaziada. Recomendem muito o time aí que quiser colocar um Kazemito da vida, né, mano? Porque está muito boa a cartinha do Kazemito. Sem dúvidas, nota 10. Agora vamos falar do Haaland aí, rapaziada. Ele vem com o impulso de agilidade que não é um dos melhores impulsos para, tipo, atacante. Se não for o pior impulso. Mas ele está aqui, né, rapaziada? E tem aqui uma aceleração, assim, que podemos ver. Tipo, é, está virando mediana essa aceleração porque está tendo muito atacante rápido também. Mas mesmo assim é uma aceleração muito boa. Um pique bom também. A finalização nem se fala. Está muito boa. Forçando chute dele excepcional. Posicionamento também. Chute de longe também, rapaziada. Tem a curva dele que aqui poderia ser um pouco mais alta. Já chegar aos 120 porque os jogadores estão pedindo, né? Já que o impulso dele não pega a curva. O impulso dele acabou atrapalhando ele um pouco, mano. Eu acho que eu tenho certeza disso, velho. Porque ele, para ser uma carta excepcional, se ele viesse com o impulso de finalização. Ou até um pivô ficaria bem mais interessante que esse de agilidade. Então, por causa do impulso, pode acabar perdendo alguns pontos aqui, na minha opinião. Beleza, rapaziada? E tem dedicação alta na defesa ainda. Que é um negócio que eu não curto muito. O atacante ficar cabeceando e ficar um pouco na defesa. E acabar que os MC vai subir quando você for atacar com os seus jogadores no 1 contra 1. Então, velho. Esse Haaland aqui acabou perdendo bastante pontos comigo por causa do impulso e o alta na defesa. Então, eu entregarei aqui para o nosso Haalandinho aqui. Uma nota de 8, rapaziada. Uma nota 8. Mas é uma carta bastante interessante. Agora, vamos falar do Kenny, que era para ser uma carta lenta. E veio com o impulso de velocidade. O que pode ter salvado a cartinha do Kenny. O impulso de velocidade, rapaziada, ele simplesmente aumenta a aceleração e o pique. O Kenny já tem aspectos de finalização excepcionais. Então, esse impulso foi simplesmente absurdo de bom para o Kenny, né, cara? Porque ele aumentando a aceleração e o pique, deixa ele uma cartinha bem mais completa. Ele tem aqui um pulo interessante, assim. Cabeceio muito bom. Uma curva boa também. Ele tem aqui um chute de longe bom. Então, eu acho que esse foi o melhor impulso para o Kenny, rapaziada. Então, se vocês pensam em querer ter o Kenny, pode ter certeza que essa aqui vai ser uma das melhores cartinhas que tem dele. Porque está aí pegando a aceleração e o pique num impulso só. Esse seria o melhor impulso para o Kenny, sem dúvidas. Porque ele já tem uns outros quesitos muito bons. A única coisa que era ruim é a aceleração dele. E esse impulso pega a aceleração e o pique. Então, pode ter certeza que isso ajudou demais a cartinha do Kenny. Sem dúvidas, eu vou entregar aqui para ele uma nota 9, né, rapaziada? Porque ele é alto aí na defesa e acabou sendo um pouco triste. E alguns aspectos, tipo o pulo, eu acho que poderia ser um pouco mais alto, né? Mas está uma cartinha muito interessante mesmo. Agora, vamos para o Lukakão, que entre todos esses atacantes, o mais falado foi ele, né? A lenda Lukakão, né, mano? Com o impulso de segundo atacante, o impulso que está vindo em muito jogador bom. E vocês nem têm o que dizer sobre esse jogador, né, mano? Olha essa cartinha do Lukaku, rapaziada. Você só vê ali, ó. 128 de cabeceio, 112 de pulo, 120 de agilidade. Mano, simplesmente absurdo de bom essa cartinha dele. Ele tem 1,91 de altura, né? O Lukakão já é alto. Ele tem dedicação média-média, né? Poderia ser alto no ataque, mas isso não tira algum ponto dele. Eu achei uma carta muito boa mesmo, rapaziada. Pode-se dizer, talvez, um dos melhores atacantes do jogo. Eu sei que está tendo muito atacante, tipo... O melhor, na minha opinião, seria aquele Lewandowski, depois do Cristiano Ronaldo, um Tots, né? Mas isso que dá para pegar pelo mercado, né, rapaziada? Porque se você for ver aquele Ronaldo Fernando também, pelo amor de Deus, mano. Só carta absurda. Mas o Lukakão aqui não fica tão para trás, né? O que deixou ele um pouco triste foi a curva, né? Que ela não vai aumentar muito com o passar do tempo. Vai ficar ali em torno dos seus 125 ou mais, né? Até uns 130 deve chegar no máximo a curva dele. Então, isso acabou deixando um pouco triste a cartinha dele, mano. Mas está simplesmente excepcional. Entrego aí para ele uma nota 9,5. Agora, vamos falar aqui, rapaziada, dos oficiais da Untots. Eu fiz um corte aqui, mais ou menos, para ver como que estava de minutos o vídeo, cara. E já está com 15 minutos. Ou seja, vou fazer aqui algumas análises mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, beleza? E no finalzinho da análise, vou entregar a minha nota. Vamos aqui agora falar do Insigne Ponto Esquerda aqui com o Impulso de Chute. Podemos ver que é uma carta bastante interessante nos seus aspectos de atacante. Super utilizaria no meu time. Ele é uma carta muito boa mesmo, rapaziada. Só que ele poderia ter um pouco mais de lançamento. Mas não é por isso que eu entrego para ele uma nota 9. Insigne aí é uma carta muito top. E galera, se você tiver alguma opinião sobre essas cartinhas aqui da Untots, deixa nos comentários o que vocês estão achando desse evento, o que vocês acham das cartas e o que vocês conseguiram pegar nessas cartinhas, beleza? Agora vamos falar aqui do José Fonte, que foi a carta que eu peguei nessa conta. Ele está aqui com as estéticas defensivas muito boas, porém o Impulso não é um dos melhores, né? Ele pega naquele Maquilele, porém não é um dos melhores Impulsos. Principalmente para zagueiro. Mas é uma carta bastante interessante, não tenho que reclamar muito dele. Parece ser uma carta muito interessante em game. Então eu entregarei aqui para ele uma nota de 8.5, porque eu acho que ele merece essa nota, porque está tendo muitos zagueiros bem melhores que ele, no caso. Tipo o Devrae, tipo umas outras cartas. Mas ele tem 1,91 de altura, que seria bastante interessante no cabeceio dele, que é de 130. Então é uma carta muito interessante. Eu vou acabar mudando minha nota e deixar um 9 aí para o José Fonte. Agora vamos falar do Kimmich aqui, que veio com o Impulso de Dibbles. Impulso de Dibbles que também tem no Cristiano Ronaldo. O Impulso de Dibbles é um impulso até interessante para o MC, né? Que vocês podem ver que pega lançamento, cruzamento, chute de longe, Dibbles e pique, né? Uma carta muito boa em quesitos meio campistas, né? Que tem um passe muito bom, visão muito boa. E quesitos de marcação também é muito boa. Pode-se dizer aí um dos melhores MC do jogo, hein? Bem completa aqui o nosso Kimmichzão. Ele está aqui com dedicação alta no ataque e média na defesa. Então eu achei uma carta bastante interessante essa do Kimmich. E entregaria facilmente aqui para ele uma nota 10, mano. Porque está muito regular, muito bonita as stats do nosso Kimmichzão. Agora vamos falar do Devraei. Uma carta que talvez eu vou estar pegando na minha conta oficial. Vocês podem ver aqui com o Impulso de Capitão no Over 9. Já temos aqui maximizado a reação e a marcação. Uma carta muito boa. Corre bastante. Super recomendo em qualquer time que for querer fazer série a Tim. Porque está muito boa em stats a carta do Devraei, né, mano? Tem nem o que dizer nota 10 para ele aí. Muito boa mesmo, mano. Você está maluco. Eu acho que com o passar desses jogadores, rapaziada, vocês podem ter certeza que a maioria vai ser nota 10. Agora vamos falar aí do Bruno Fernandes aí. Uma carta também que veio muito boa aí. Porém não vem com o Impulso de Chute de Longe, né? O Impulso de Chute de Longe. Ele acaba pegando o Chute de Longe. O Chute de Longe é bem interessante para meio campista. Se ele fosse maximizado, vocês iam ver a pancada que é, mano. Isso acabou me desanimando um pouco da carta do Bruno Fernandes. Mas não é por isso que a carta dele é ruim. A carta dele é muito boa no caso, né, mano? Acabei meio que repetindo um pouco ali. Mas é uma carta bastante interessante. Até usaria no meu time. Porém eu tenho o Kaká Prime. Então opto não utilizar, né, mano? Quem tem Kaká, rapaziada? Eu acho que o Kaká é um pouco melhor que o Bruno Fernandes ainda. Mesmo o Bruno Fernandes vindo com os stats bastante interessantes, né? Vocês podem até comparar no Fufla Rendas. Ah, o Bruno Fernandes tem até um pouco mais que o Kaká. Mas, rapaziada, Kaká é Kaká, mano. O Kaká tem 140 de chute de Longe, que é uma das coisas mais importantes para um meio campista. Que seria mais ofensivo, no caso, igual o Bruno Fernandes. Então eu entregaria para o Bruno Fernandes aqui uma nota 9, porque tem muitos meio campista para disputar com ele, né, mano? Mas é uma carta muito boa. Agora vamos falar do Rubem Dias com o impulso dividido. Um impulso que chateou muita gente, porém não tinha como ele vir com o impulso de capitão, né, rapaziada? Porque ele veio já na outra cartinha dele e a EA sempre tenta diversificar os impulsos. Mas podemos ver aqui que ele tem uma aceleração boa, um espaço bom. E em quesitos de marcação não tem nem o que dizer. Simplesmente absurdo. Rubem Dias aí ganha minha nota aí com dedicação alta na defesa, uma nota 9,5, porque está uma cartinha excepcional. Porém o impulso acabou atrapalhando um pouco, porque muita gente vai decidir não utilizar a cara dele por causa do impulso. Vamos agora falar do Mbappé 104 de Over, mano. Que está aí maximizado em duas sessões de atacante que é excepcional, que seria a aceleração e o pique. Ou a aceleração e a finalização, né, mano? No caso eu acabei errando um pouco. Porém ele tem um pique interessante também, em quesitos de ataque ele é bastante interessante. Tem uns quesitos de, tipo, pra ficar toque, essas coisas bastante interessantes. E o cabeceio e o pulo dele também está muito bom. Uma carta muito utilizável, velho. Muito boa mesmo. Ele tem alta no ataque, dedicação baixa na defesa. Pode-se dizer a melhor cartinha do Mbappé que tem no jogo, rapaziada. Entregaria facilmente aqui pra ele uma nota 10, mano. Porque está muito boa essa cartinha do Mbappé, velho. Muito boa mesmo. Imagina utilizar ela, rapaziada, no 1 contra 1, mano. Simplesmente vai ser uma cartinha que vai dar trabalho pra caramba pro povo no 1 contra 1, beleza? Agora vamos falar do De Bruyne com o impulso de motorzinho. Eu acho que isso pode ter estragado um pouco a carta do De Bruyne. Porque o impulso de motorzinho, eu acho que ele é um pouco mais voltado pra os MC mesmo, né? Ele veio aqui, ó. 121 de aceleração. Veio com as estéticas de aceleração boas. Umas estéticas de finalização muito boas também. De meio campista também muito bom. Porém, o impulso eu acho que acaba atrapalhando. Não fica pegando muito o que ele precisava. Se ele tivesse uma curva melhor, seria bem mais interessante. A curva ficou muito baixa ali pro ger da cartinha dele. O chute de longe poderia ser maximizado, né? Porque o impulso acaba não deixando maximizado. Então acabou deixando um pouco triste por causa do impulso de motorzinho. E ele ainda tem alta na defesa. Eu acho que entregarei pra ele aqui uma nota 8.5 pro De Bruyne. Agora vamos falar aqui dos três jogadores principais. Que seria aqui o Oblak, Messi e Lewandowski, né, mano? Ainda tem o 6x7 na feira, rapaziada. Vamos aqui agora falar do nosso Oblak. Só dá pra saber se ele é bom em game. Porém, ele tem impulso de reflexo. Um dos melhores impulsos que está sendo falado nessa época do FIFA. Ele tem aqui 140 em reflexo, 140 em elasticidade, 140 em manejo e 140 em reação. Maximizado na maioria das coisas. Ele tem também 134 de posicionamento, 125 de chute e 110 de agilidade. Um goleiro simplesmente excepcional em stats. Podemos ver que as stats dele são bem altas mesmo. Porém, o goleiro só dá pra ver se ele é bom realmente em game. Porém, ele tem tudo pra ser bugado, né, rapaziada? Agora vamos falar do Cristiano Ronaldo que veio aqui na loja, velho. Depois vamos falar das três principais cartinhas, né, mano? Vamos aqui do Cristiano Ronaldo. Vem aqui com o impulso de Dibbles. Não é um dos melhores impulsos pra atacante. Porém, não tem como você me dizer que essa cartinha do Cristiano Ronaldo, rapaziada, não está absurda, mano. Porque o que a EA estragou colocando esse impulso de Dibbles, ela arrumou colocando na carta normal, mano. Porque, olha isso, um jogador ter 135 de pulo, 133 de cabeceio, vocês estão de brincadeira comigo, meu irmão. Esse cara aqui vai fazer gol até no infinito e além, mano. Simplesmente absurda essa cartinha do Cristiano Ronaldo. Não tem como vocês falarem que essa carta é ruim, mano. Entregarei a nota 100 mil, cara. E essa carta, sem dúvidas, eu vou trazer pra minha conta do FIFA, porque o impulso dele é o mesmo que o do Kaká. E seria bastante interessante pro meu time. Então, Cristiano Ronaldo aí está simplesmente uma carta absurda. Eu só queria ressaltar pra vocês, porque realmente, mano, você é louco. Não tem nem como vocês falarem pra mim com aquela carta ali. Ah, mas o impulso atrapalhou. Atrapalhou, mas, mano, a carta está absurda de qualquer jeito, mano. Vamos aqui agora, rapaziada, falar do nosso queridíssimo Messi, que está em impulso de segundo atacante. O impulso de segundo atacante tem o Cristiano Ronaldo, 101, tem o Messi, que é o 106 aqui, e tem também o Neymar, que, se não me engano, é send over. É send over mesmo. Então, mano, podemos ver aqui que ele tem umas esthetes muito interessantes pra atacar. Pode-se dizer aí o melhor ponta-direita do jogo, rapaziada. O melhor ponta-direita do jogo é mais pelo over dele, realmente, mas olha isso, velho. Ele tem bastante característica no 130, mano. Então, pode-se dizer, é uma carta absurda essa do Messi. Vai encaixar em muito time. Nota 10. 10 em tudo aí, mano. Porque está absurdo essa carta do Messi, né, velho. Vamos ver a dedicação dele, que eu acabei não vendo? É, ele tem dedicação ali um pouco zoada, mas é uma carta absurda, rapaziada. Não tem nem o que dizer. E agora vamos falar aqui do melhor atacante do jogo, né? O melhor atacante do jogo aí, o Lewandowski, que ele veio com uns... Mano, eu sei que o CR7 veio absurdo, mas o Lewandowski, ele veio muito mais absurdo. Não tem o que dizer. Essa carta do Lewandowski está simplesmente o ápice de todos os jogadores juntos, tá ligado? Essa carta do Lewandowski é tipo, você chutar do meio de campo, você faz gol, parece, mano. Porque está muito boa essa carta do Lewandowski. Se o Paulo CR7, assim, dá para até testar, para ver se dá alguma coisa. Porém, o Lewandowski está absurdo, rapaziada. Não tem como. Tá maluco, velho. Agora vamos falar também aqui do Ronaldo Fenômeno. Essa carta aqui que tem nem como conseguir, tá, rapaziada? Tem nem como mesmo. Ele é maximizado na maioria das coisas importantes aqui, ó. Vocês podem ver que, ó, aceleração ele é maximizada, finalização maximizada, forge chute, posicionamento, voleio, controle de bola. Tá quase sendo no chute de longe. Mano, tem nem como vocês falarem, ó. No cabeceio. Velho, simplesmente, o melhor atacante do jogo é esse, porém, não tem como pegar ele de graça, né, mano. Nem o Lewandowski. Porém, o Lewandowski consegue comprar no mercado. Esse aqui veio hoje para nunca mais vir. Mas é isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. O vídeo ficou um pouco longo mesmo, né, porque era mais uma análise e acabei me empolgando um pouco e fiz bem detalhada a análise. Porém, depois eu vim apressando aqui um pouco e deixei um pouco... É, ficou mais ou menos isso aí.